Música Só meses depois da morte do meu marido Abelardo é que eu me lembrei que tinha dólares escondidos na biblioteca Muitos dólares Então eu pedi às minhas filhas que procurassem esse dinheiro Mãe! Pedi Mãe, tem que se lembrar Um livro? Não sei qual Mas um livro ou vários? Um só, ele me disse um Mas qual? Não sei, vou preparar o almoço Ei, Cecília Vamos vasculhar em todos Não, isso demoraria muito tempo Vamos raciocinar Vamos pensar como o velho pensaria Nós conhecíamos ele, né? Ele não colocaria os dólares em qualquer livro É, se fossem muitos dólares Não caberiam em você Exato, isso deixaria o livro mais grosso Sim, a mamãe falou de um livro só Sim, sim, quem sabe Quem é uma noite Não, muita gente folhearia Quem é um velho aristocrata que fala sobre as virtudes? É, não Nietzsche Nietzsche Estão vendo? Um espírito superior que fala sobre não precisar justificar dos seus impulsos menores Como comprar dólares no mercado negro Ah, não Não combina muito com o pai, né? O declínio do ocidente Ah, não Ele não guardaria a moeda mais importante dentro do livro do ocidente Não, não está aqui E Ulisses? Não, não, não Como era a feira de meu vale? Ah, muito óbvio É, eu lembro de um livro que ele falava Tesouro da Juventude Isso Ah, não Mas ele escondeu os dólares na velhice Ele não seria tão cínico assim, né? E a riqueza das nações? Não Mas nós estamos chegando perto O que você acha? Eu acho que é esse Eu pego um Você pega o outro Procuraram em O Capital e até na Bíblia Sagrada No fim, os dólares nem eram tanto quanto eu pensava E não estavam nem num e nem no outro Sobrou só uma nota de 100 Está no meio de O Vento Levô E não a encontraram até agora Música Música Legenda por Sônia Ruberti